O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse, Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então, por quê? Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vossos corações. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem como a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aquele a quem é concedido com efeito. Existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem poder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa da nossa mãe querida. Aos irmãos e irmãs que nos acompanham participam conosco desta celebração através da Rede Nazaré de Comunicação e do Portal Basílica Santuárias de Nazaré. A você, meu irmão. A você, minha irmã. Também, mesmo na distância, mas através das ondas magnéticas, dos meios de comunicação, seja bem-vindo. Você estar na casa da mãe e colegado com a casa da mãe. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, nesta sexta-feira, concluindo uma semana de fadigas, de trabalhos, de estudos, com um pouco de tantos cansaços, estamos chegando justamente ao final de mais um dia e ao final de uma semana. E a palavra de Deus vem ao nosso encontro também para nos dizer mas nem tudo é o fim. Precisa recomeçar sempre. E é justamente aquilo que nós buscamos cada dia, recomeçar. É sempre fadigoso recomeçar. Às vezes, até a gente se enoja um pouquinho e dá aquela vontade de dizer basta. Já tentei tanto, já fiz tanto, tantas tentativas e estou no mesmo lugar ou até pior. mais ou menos como o que aquelas pessoas colocaram hoje para Jesus a respeito do casamento. Esta semana que celebramos, a semana, então, para a família. Estamos no mês de agosto, mês dedicado às vocações. Domingo passado, a figura do sacerdote. este abre, aí, então, a semana da família. Se já no próximo domingo, depois de amanhã, celebraremos, então, aí, na figura dos nossos pais, a festa da família. E Jesus, hoje, retorna sobre o argumento para nós, porque ele foi provocado. Senhor, é possível fazer aquilo que nos mandam os nossos chefens? Por qualquer razão, por qualquer motivo, podemos, então, cancelar um contrato, uma união, uma vida a dois e a resposta de Jesus é uma resposta muito precisa. Então, leste-se, na Escritura, o que Deus fez desde o início, deixará o homem à casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma única carne, uma só carne. Então, Jesus, buscou justamente ou resgatou não só a imagem, mas resgatou de fato aquilo que é o sacramento do matrimônio. Na nossa sociedade de hoje, é muito discutido ou é uma realidade discutível em todos os níveis. Se nós, e não precisa muito, basta pegar aí os meios de comunicações, aquilo que vem escrito, aquilo que vem falado, o anunciado, e etc., os programas para a família ou a nova configuração da família como se pensa em termos hoje até mundiais. Porque o discurso não é só aqui, a chamada da igualdade de gêneros, a questão da família, as brigas que têm até no Congresso para dizer se o matrimônio é de fato só a união de um homem e de uma mulher ou se é uma realidade que cada um pode fazer ao seu modo, ao seu estilo. Não é uma realidade só brasileira, não. Esta é uma realidade em todos os ambientes e em todos os países. Parece assim uma epidemia. e cada um apresenta a sua solução. Cada um dá a sua ideia, cada um oferece o seu modelo. Esta, cada um defende, esta é a família exata, esta é a família correta, esta é... Não entramos no mérito daquilo que se discute. A igreja hoje, seguindo as pegadas de Jesus, apresenta para os seus filhos, apresenta para os seus filhos, para os cristãos e para os cristãos católicos, o que é o matrimônio? É uma realidade empenhativa, é que está no coração de todas as pessoas. É a realidade empenhativa, que compromete, é um pacto, é uma aliança, é um juramento, mas mais que isto, para o cristão, para o católico, é a benção de Deus na vida de duas pessoas que estabelecem de conviverem não só juntos, mas de constituir uma só realidade. Jesus sobre isso aqui é muito severo, que o homem não separe o que Deus uniu. Isto é empenhativo? é precisamos estar atentos, não deixar que nada ou ninguém venha entrar nesta realidade da vida, venha criar brechas, divisões, venha criar ocasiões para divisões ou criar ocasiões para desconfianças e começa por aquilo que mais está lá dentro no coração não deixar que entre às vezes aquele ciuminho que está lá dentro que provoca a desconfiança provoca as brigas provoca as intrigas as separações e etc não se deixar levar por aquilo que ouvi dizer mas se deixa levar por aquilo que ver no dia a dia na confiança recíproca sabendo que a pessoa humana tem suas limitações e quem não tem próprio hoje li um trecho de uma carta de uma santa uma mãe de família foi canonizada no 2004 tem um sobrenome um pouco estranho mas é este Mola e ela numa das cartas que escreveu para o seu marido deixa transparecer tenho medo de não ser aquelas que são as tuas expectativas tenho medo de não corresponder a tuas expectativas e no entanto procuro de estar lá mas aquilo que falta para mim procure você de completar ou seja abre o espaço mas ainda na dimensão daquela amor que une duas pessoas dizia na minha insegurança nos meus temores procuro confiar na pessoa que Deus colocou do meu lado e procuro antes de tudo confiar no amor e na misericórdia de Deus que nos uniu e completará aquilo que pode faltar uma belíssima justamente e é a realidade é um completar-se contínuo tem inseguranças tem incertezas tem medos sim tem e é natural que tenha somos humanos mas ao mesmo tempo procurar-se em aquilo que são as minhas capacidades eu vou procurar realizar fazer o possível daquilo que é possível ou seja dando tudo de si sem medos não precisamos ter medo muitas vezes nós ficamos fechados diante do medo aí os discípulos para jesus senhor se esta é a condição do homem diante da mulher então não vale a pena casar e jesus que coisa nos responde jesus deu três indicações duas são vontades de deus uma é vontade dos homens por isso jesus já na conclusão do evangelho de hoje diz eu vos digo isto sei para quem é capaz de compreender tem aqueles que primeira indicação de jesus que não acede ao matrimônio porque é o plano é a vontade de deus nasceram assim tem aqueles que não são capazes porque os homens assim os fizeram né o que está por trás dessa segunda condição que jesus coloca aqueles que os homens os fizeram incapazes ou seja jesus se referia a uma realidade do seu tempo em que existiam chamados arens tantos homens que tinham não uma mas tinham quatro cinco dez quinze vinte mulheres as concubinas numa única casa que se chamava o harém precisava colocar alguém para vigiar para que ou não chegassem lá e para serem seguros de que os próprios guardas não seriam os primeiros a infringir a confiança que coisa fazia mandavam castrar aquelas pessoas aqueles homens aí aqueles feitos pelos homens porque eles sabiam feito isso não tem mais risco e temos a garantia da segurança jesus se referia justamente a esta realidade e aqueles que podendo renunciaram esta possibilidade em vista do reino é a dimensão que jesus coloca então para aqueles que renunciaram ao matrimônio por motivo bem claro e preciso os consagrados os sacerdotes e é nessa dimensão que jesus então coloca a realidade da vida ou seja a vida é para completar-se mas completar-se com a graça com a benção de deus com o empenho entre duas pessoas é ali que nasce o projeto de deus por isso meus caros irmãos minhas irmãs com muita serenidade de ânimo de espírito não tenhamos medo dos desafios não tenhamos medo de nos olhar nos olhos não tenhamos medos da verdade não escondamos nada e aí na vida do casal um do outro é uma transparência não omitamos nada deixemos que o outro veja tudo o que está lá dentro ou a outra seja o marido para com a esposa e a esposa para com o marido abertura total clara por isso sem medo às vezes tem os momentinhos de atritos tem é natural somos humanos mas o amor deve levar superar deve levar a compreensão ou deve até mesmo levar ao perdão recordando o profeta de hoje primeira leitura a esposa bela que ele encontrou que na realidade era prostituta mas uma vez que se amou uma vez que se conheceu mesmo quando teve o erro a misericórdia e o perdão estavam lá nos é difícil mas é porque é necessário ter sempre a dinâmica a dinâmica da misericórdia e do perdão quando se trata da vida a dois e mais ainda na dinâmica da nossa vida de cristão não deve mais faltar a misericórdia e o perdão porque Deus ali se revela grande Deus ali se revela o pai da bondade que nos estende a mão que nos acolhe que nos lava que nos purifica que nos faz dignos como filho nos faz dignos como irmãos mas nos faz dignos uns para com os outros deixemos então que Deus assim nos renove e nos conduza no seu amor Obrigado.